A partir de agora está no ar, Jornal Dia a Dia, na Atibaia TV, empresa filiada a SPTV, transmissão para todo o Brasil, pela Sol TV, canal 56, em parceria com o Jornal G8, Jornal Mais Bragança, Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV, há 10 anos, fazendo tudo com você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias, te deixando muito bem informado. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto, e agora você confere os destaques desta edição. Começa na próxima sexta-feira a 42ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia. A Polícia Civil faz buscas por trio, que rendeu moradores e roubou casa em Atibaia. Dois homens são presos com 4 kg de maconha em Bragança Paulista. Tudo isso e muito mais, agora no Dia a Dia. Vamos começar a edição de hoje do Jornal Dia a Dia falando sobre um assunto extremamente sério de coisas que estão acontecendo em Atibaia e precisam ser fiscalizadas. Nós vamos falar hoje de água, pois é, água de Atibaia fornecida em todo o município pelo SAAI, a empresa de saneamento de água e esgoto daqui do município. O problema é o seguinte, eu vou pedir a ajuda da produção para a gente deixar tudo bem ilustradinho para vocês. Primeiro, nós vamos mostrar uma realidade do que hoje, o dia de agosto de 2004, é o dia das ruas da cidade. Produção, por favor. Estou mostrando. Então vamos lá. Primeiro, esta rua é no Atibaia Jardim e desde a última quarta-feira está minando muita água de uma residência. A Atibaia TV foi até a residência conversar com o proprietário e o proprietário nos relatou simplesmente que desde a última quarta-feira procurou o SAAI avisando que existia um vazamento na calçada da sua casa, sendo que esta água não estava abastecendo a casa, ou seja, um vazamento na região da calçada. O proprietário da casa, inclusive hoje, sexta-feira, nos relatou de que está sem água na casa, sem poder utilizar água nenhuma, pois a sua caixa d'água já se esgotou o seu reservatório. E aí desde quarta-feira, todo dia tem ido até o SAAI pedindo, quase implorando para que algum técnico, para que alguma equipe, viesse vistoriar o local e interromper este vazamento absurdo, desde quarta-feira, água limpa, tratada, própria para o consumo humano, sendo literalmente jogada na rua. São imagens impressionantes de 30 de agosto de 2024. Como se não bastasse a questão da água, a Tibaia TV também tem outro relato a fazer, também visto desde o último sábado lá na região da Avenida Jerônimo de Camargo. Vejam só o absurdo destas cenas aí na tela. São imagens de invasamento, não sabemos do que, mas de esgoto. Tudo isso que os carros estão passando por aí é esgoto, esgoto que está sendo despejado nas vias públicas. Completamente inadmissível. Vamos... não gostaríamos, mas vamos ter que mostrar que a situação é ainda pior. Vamos saber por quê. Aqui é o nosso primeiro gráfico, onde está mostrando o seguinte, o número de pessoas na cidade de Atibaia que não têm acesso à água potável. Isso de acordo com dados oficiais. Vocês veem aí na tela, de acordo com o portal do saneamento Brasil, o número de pessoas que não têm acesso à água. Produção, só para não parecer que eu estou ficando maluco, qual que é o número mesmo aí de habitantes de Atibaia que não têm água? 28 mil, quase 28 mil e 500 pessoas de Atibaia não têm água tratada em sua residência. Enquanto isso, a gente vê imagem de água sendo desperdiçada. Aí levantou uma curiosidade. Poxa, não tem água tratada para 28 mil pessoas do município? Será que não tem água no rio para captar? Aí a gente foi procurar um outro assunto e é aí que a situação fica ainda pior. Põe outra tela para mim, produção. Simplesmente, 45,2% da água que é tratada no município pelo SAAI, 45% é desperdiçado em vazamentos. Isso para você aí de casa que tem dificuldade com percentuais, Vamos só esclarecer. A cada 10 litros de água tratada, 4,5 litros se perde no meio de vazamentos. É água que é tratada na estação de tratamento de água e que não chega na torneira das casas. Piorando um pouco mais, a cada 100 litros, são 45 litros que não chegam nas torneiras. E a cada 1.000 litros, 450 litros são literalmente jogados fora. Produção, volta para mim, por favor. E aí vem uma pergunta básica. Esses 45% de perda de água tratada que não chega nas torneiras, tem todo um custo de bombeamento, que consome energia elétrica, todo um consumo de produtos químicos, que não é pouco, além da mão de obra para ajudar a fazer isso, lá jogar os produtos, lá nos tanques e tudo mais. Tudo isso, com certeza, sabe quem está pagando todo esse desperdício? Pois é, eu e você, morador de Atibaia. Isso é completamente descabido. Atibaia TV não pode deixar isso calado. Não estamos falando nada de época de eleição, não. O que nós estamos falando é o seguinte, que a pessoa que está à frente, administrando essa empresa, com toda essa perda, é a mesma. Fazem praticamente 12 anos. São 12 anos que é a mesma pessoa que está lá. Essa pessoa, inclusive, já foi prefeita na cidade de Piracaia. Nem saiu para a reeleição, pois não deve ter feito boa coisa lá na cidade. E agora, Atibaia está tendo que tolerar essa incompetência já faz 12 anos. Para aliviar um pouquinho, pedir para a produção colocar um breve comercial. Em setembro, tem festa, flores e morangos de Atibaia. De 6 a 29, no Parque Ecológico. Cultura, gastronomia, exposição e vendas de flores e morangos. Festa, flores e morangos. Esperamos por você. Patrocínio. Convém supermercados. Realização. Aorta. Falamos de água com uma péssima notícia, né? Mas vamos falar agora sobre uma boa notícia. E a boa notícia sabe de onde que vem? Da questão da energia elétrica. Quer saber por quê? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aprovou uma redução nas tarefas da Electro, Eletricidades e Serviços, que é a empresa que atende aqui o município de Atibaia. A empresa, sediada em Campinas, atende cerca de 2,96 milhões de unidades consumidoras. Em Atibaia, mais 222 municípios por todo o estado de São Paulo, além de 5 municípios no estado do Mato Grosso do Sul. E a ANEL aprovou uma redução na tarifa. Veja mais. Os fatores que mais impactaram nos índices foram gastos com encargos setoriais, componentes financeiros, custos com transporte. A revisão tarifária periódica, RTP, e o reajuste tarifário anual, RTA, são os dois processos tarifários mais comuns previstos nos contratos de concessão. O processo de RTP é mais complexo. Nele são definidos o custo eficiente da distribuição, as metas de qualidade e de perdas de energia e os componentes do fator X para o ciclo tarifário. Já o processo RTA é mais simples e acontece sempre no ano em que não há RTP. Em ambos os casos são repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos setoriais custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos. E está chegando a tradicional e tão aguardada festa de flores e morangos de Atibaia. A 42ª edição começa na próxima sexta-feira, dia 6, e vai até o próximo dia 29 de setembro. A edição deste ano será realizada de 6 a 29 de setembro, às sextas, sábados e domingos, das 9 às 18 horas. E ocorrerá em um novo local, o Parque Ecológico Atibaia. Área adquirida pela Associação Hortolândia há mais de 30 anos. E olha só, a venda de ingressos para a 42ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia já estão disponíveis e podem ser feitas pelo link que está na descrição deste vídeo. Os ingressos custam R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia. Toda sexta-feira terá valor promocional, de meia entrada para todos. Além da venda online, é possível comprar diretamente no Graal, na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 61. E também na bilheteria de venda de ingressos na portaria do evento. Nos dias 6 e 20 de setembro, haverá uma campanha em prol do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia e outras entidades sociais, com a entrada a partir da doação de um quilo de alimento, sendo arroz, feijão e óleo. Não será permitida a doação de alimentos à Granel e com a embalagem sem data de validade e informações de fabricação. Para este fim de semana, o clima continua subindo. Para amanhã, as máximas chegam aos 31 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e aos 33 em Perdões. As mínimas ficam nos 13 graus em Bragança Paulista, 14 em Atibaia e Piracaia e aos 16 em Bom Jesus. Amanhã, não tem previsão de chuva para nenhuma das cidades da região bragantina. Domingo, as máximas sobem e ficam nos 33 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e aos 35 em Bom Jesus. As mínimas ficam nos 13 graus em Bragança Paulista, 14 em Atibaia e Piracaia e aos 16 em Perdões. Domingo, também não tem previsão de chuva para nenhuma das cidades da região bragantina. E sem chuva, o sistema cantareira continua caindo, registrando nesta sexta-feira 57,7% da sua capacidade total. E aí E aí E aí E aí E vamos lá. E vamos agora às notícias policiais. A polícia militar capturou um homem procurado pela justiça por furto ocorrido na cidade de Nazaré Paulista. O homem foi capturado nesta última segunda-feira. Durante patrulhamento preventivo e ostensivo na cidade, os policiais avistaram um homem no bairro Tanque Preto que tentou fugir, pulando uma cerca existente no local. Alcançado e abordado pela equipe, durante consulta realizada no Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM constatou que ele estava sendo procurado por furto. Conduzido ao plantão policial, o homem de 31 anos permaneceu preso à disposição da justiça. E dois homens foram presos por policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, com mais de 4 kg de maconha. O caso aconteceu nesta quinta-feira no bairro Jardim Recreio, município de Bragança Paulista. De acordo com um boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região. Ao chegarem no local indicado, abordaram o homem na residência alvo das denúncias, que permitiu a entrada da equipe no imóvel. Durante as buscas, foram encontrados 11 pés de maconha no quintal e no interior da casa, mais drogas escondidas em panelas, baldes e potes de vidro. Durante a revista na residência, os policiais notaram algo suspeito no guarda-roupas. E ao verificarem, encontraram outro homem, que estava escondido, junto com mais maconha. No total, foram apreendidos 4 kg de maconha, além de 22 munições de calibre .22 e 18 munições de calibre .32. Os indivíduos foram conduzidos ao plantão policial, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ambos permanecem à disposição da Justiça. E a Polícia Civil de Atibaia faz buscas por três homens que renderam moradores e roubaram uma casa na última quarta-feira aqui em Atibaia. Inclusive, um dos criminosos já foi identificado pela polícia. As pertences das vítimas foram recuperados pela polícia em uma comunidade na Zona Norte de São Paulo, durante buscas em uma casa. Na residência, mora um homem que é suspeito de envolvimento com um roubo. Quando a polícia chegou, ele já havia fugido. Mas, na casa, os policiais encontraram os itens roubados em Atibaia. Foram recuperados joias celulares, cartões de banco, TVs, entre outros aparelhos eletrônicos. A arma usada no crime também foi encontrada. Um revólver calibre .32 com munições. Segundo a polícia, os criminosos invadiram a casa das vítimas durante a madrugada. E fizeram a abordagem quando elas acordaram. Abre aspas. Os três autores do roubo passaram a ameaçar as vítimas. Fecharam eles no quarto e começaram a revistar todas as dependências da casa em busca de dinheiro e joias. Explicou o delegado Hermes. A polícia chegou à identificação de um dos autores a partir de uma investigação de outros roubos que aconteceram na cidade. Ainda de acordo com o delegado, a polícia tem informação que este homem identificado tem envolvimento com outras práticas criminosas de roubo. Não só em Atibaia, mas em outras cidades da região e na Grande São Paulo. A edição desta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, do Jornal Dia a Dia, fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Lembramos, se você quiser saber mais notícias de toda a nossa região, basta acessar o nosso portal www.atibaitv.com.br Tenham todos um excelente descanso, economizem água e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!